Tá conhecendo aqui a região? Tá gostando? Vem cá! Primeira vez da Mel aqui na frente da casa, toda desconfiada, não sabe o que que chega, ainda não foi na grama. E aí? E aí, cara? Não! 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 Só depois da última vacina, só uma voltinha. Vem, vamos subir, vem! Vem! Vamos subir? Isso, ó! Vem!